Então essa festa, o policiamento que foi feito nessa festa foi de excelência, todos os policiais trabalharam motivados, principalmente os que vieram de fora. Isso é fruto de uma parceria, que já vem acontecendo desde que a gente chegou aqui, vem desenvolvendo esse trabalho aqui em Altaquari, de janeiro do ano passado. A parceria entre Ministério Público, entre o CONSEG e juntamente com a Polícia Militar, cedendo diversas coisas, além de materiais para o trabalho, que infelizmente é defasado. Então sem esse apoio municipal, a gente acaba tendo problemas de policiamento. Com esse apoio, o policiamento é realizado com maestria. Então o Poder Municipal cedeu para a gente aqui hotéis, para os policiais que vieram de fora, alimentação, uma janta, almoço, um lanche. Isso sempre é feito, mas com o carinho que foi feito, os policiais percebem isso, percebem que são valorizados e trabalham motivados. Não é só adianta falar que o policial tem que vir, tem mais é que se virar, mas não tem jeito, são seres humanos. E essa motivação a mais traz um policiamento de excelência para a nossa cidade. Então assim foi feito. E não é só parte também do policiamento e nem desse apoio municipal, do Ministério Público, do CONSEG que a gente teve, que vai gerar isso também. Mas a conscientização da população, algo também que já vem sendo trabalhado há tempo aqui na cidade. A população saber que se fizer algo errado vai ter uma polícia forte, preparada, imparcial, que vai atuar. Então a população tendo essa certeza, sendo conscientizada, a polícia estando com um ótimo aparato para o serviço, devido a esse apoio que eu volto a frisar aqui da Prefeitura também, aqui para esse policiamento, acaba ocorrendo isso. São três dias de festa, sem nenhum registro de bolígio de ocorrência. Seja furto na área externa, o roubo, ou mesmo ainda brigas dentro da festa. Tudo sendo resolvido no recinto ali da festa. E isso é extraordinário. Foi assim ano passado no Encontro Violeiro, um show de porte nacional, também não teve nada. E esse ano de novo, em três dias, com shows de porte também grande aqui na nossa cidade, novamente não teve nada na cidade, nada que desabonasse. Então a gente continua falando. Itacoari é uma cidade ordeira. A população pode ficar tranquila, que isso sim é festejar. A cidade não tem nada para fazer. Teve, e teve segurança e foi maravilhoso. Então, dessa maneira que foi feito, pode fazer mais, que sempre vai ter o apoio da polícia. E é o apoio da população. Com certeza é fruto da polícia, é fruto da prefeitura, mas mais ainda é da sociedade. É de Altaquari, porque é o famoso efeito dominó. A sociedade ordeira, as pessoas que chegam de fora, já sentem aquele impacto. Eu já estive na rua com os policiais nesses dias de festa. A gente abordava as pessoas de fora, falava, nossa, mas essa cidade aqui, a lei parece que é firme e tudo. E isso, então, é efeito dominó. Então, chega na festa, as pessoas veem o comportamento aqui de Altaquari e vão se adequar. Porque, pode ter certeza, se a cidade fosse desordeira, ia atrair, a gente chama pessoas sem futuro, até uma brincadeira, de fora para trazer problema aqui para a nossa cidade. E como não é assim, vem pessoas de bem que se adequam à nossa sociedade aqui de Altaquari, gerando isso. No final das contas, é uma festa perfeita aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.